Então pessoal, hoje o vídeo vai ser diferente, a gente vai carregar uma bateria com a energia solar. Gente, eu estou curioso para ver o que vai dar, e vocês aí, vocês acham que vai dar certo, vai dar errado? Bom, muitas perguntas aí, muitas dúvidas, muitas pessoas aí me perguntaram se é possível carregar a bateria com a energia solar. Bom, o meu sistema aqui, ele já faz isso, só que hoje vai ser diferente, a gente vai ligar uma fonte no inversor, no sistema solar, e dessa fonte, ou seja, no 220 ali, e vai carregar a bateria em 12 volts. E para a gente fazer isso, eu vou estar usando um inversorzinho aqui, que a gente pegou emprestado, né, da Marcosina aí, não é patrocinadora do canal, mas é um bom inversor, um bom inversor não, é um bom fonte, né, uma das melhores fontes que tem aí do mercado. Então é o seguinte, eu vou estar carregando a nossa bateria, e legal é o seguinte, fica até o final, porque eu vou estar falando uma informação muito boa, que você vai ter uma ideia excelente aí, principalmente para quem quer usar como lowbreak, tá bom? Então fica ligadinho, não sai daí, tá bom? Então é o seguinte, eu vou estar usando essa fonte para, na energia, para carregar o meu inversor, tá ok? O meu inversor não, a minha bateria aqui, que eu quero dar uma carga, né, diferente, que a gente vai fazer com os testes, com essa experiência legal. Então vamos para cá, então, olha só. Esse inversor aqui, como vocês estão vendo, né, esse inversor aqui, esse inversor não, rapaz, eu confundo esse tempo com inversor, o que que acontece? O ideal não é eu colocar aqui em cima, tá? Por que que não posso colocar aqui em cima? Porque aqui evapora gás, e quando der faísca aqui, pode dar uma explosãozinha. Nunca aconteceu, né, mas, teve um vídeo aí, de um rapaz aí, que explodiu a bateria. Então, o que acontece? Vamos lá. É, não é igual uma bomba e o shima, né, mas, dependendo aí, se a pessoa não tiver um grande cuidado, pode tomar um choquezinho, um choque térmico, um pulo. Então vamos lá, aqui é o negativo, eu preciso também respeitar aqui o negativo, e preciso respeitar aqui o positivo, tá bom? Então, é o seguinte, eu vou ligar aqui, ó, esse vermelho aqui, eu sei que é o positivo, então eu ligo aqui, ó, prontinho. Eu não quero que dá mau contato, deixa eu ver se aqui, do lado de lá é melhor, deixa eu ver se aqui é melhor, não é melhor, tem que ser dessa forma aqui, o ideal, eu gosto de colocar aqui, né, mas esse aqui tem prega que é melhor ainda, então vamos lá. Eu creio que mesmo esse bicho aqui não estando na carga, pode ser que dá uma faixinha se tiver capacitudes aqui dentro, então, deixa eu ver se eu liguei certo ali, tô ligado certo, deixa eu ver se vai dar uma faixinha, sempre dá uma faixinha, sempre? Não deu, não foi dessa vez, então, beleza, melhor ainda, né, pronto. Eu vou pegar aqui agora, olha só, olha só que legal, gente, eu vou pegar aqui agora, aqui atrás aqui não parece, mas tem uma extensãozinha aqui, que é da energia solar também, essa extensão, essa extensão aqui, ela é, é, como é que fala, como é que eu vou falar aqui? Essa extensãozinha aqui, ó, é ela que liga a luz aqui que vocês estão vendo, né, que faz uma claridade melhor, então eu uso isso aqui, mas não vai dar pra usar aqui, porque isso aqui, que merda, hein, me venderam o trem, me enganaram, ó, lá tem a marca do furo, ó, mas não tem como, ó, não tem como. Cadê o adaptador, hein? Cadê o adaptador, ó, Mara? Cadê o adaptador, Mara? Vou enfiar aqui, cadê o adaptador, mulher? Tá lá com os meninos. Ô, os meninos, traz o adaptador lá do carregador. Urgente! Eu preciso colocar aqui pra carregar, não é possível. Vai lá, avagarece que ele vai, ei, Jesus, vai lá, menino, avagarece que ele vai. Diz que tá correndo. Então é isso aí, tá correndo, dois mil anos depois a gente, é, chega aqui. É bom, acabou de chegar aqui, dois mil anos depois a gente vai ligar aqui, o adaptadorzinho aqui, e pronto. E esse adaptadorzinho aqui é meio folgado, pronto, aqui já tá certo. E eu vou colocar aqui, será que tá ligado isso, Jesus? Será que já tá ligado? Eu tenho medo disso explodir, gente, vocês nem imaginam. Deixa eu ver que isso aqui é a tensão. É um negocinho bem básicozinho mesmo, 10 ampere, fusível, 10 ampere. É 40 ampere esse aqui, então pode ser que mete 40 ampere no talo dessa aí. Jesus, é que vai explodir, Jesus? Não explodiu não, olha aqui. Ei, lasqueira, já tá carregando. 14.4 volts, olha aí, ó. 14.4 volts, gente. Olha aí, ó. Não reparem meu dedo aqui, tá? Meu dedo é muito bonito, eu faço as unhas, tá faltando pintar aí, mas não reparem, tá bom? É o seguinte, gente, olha só. Esse aqui, deixa eu ver se diminui aqui, ó. Olha lá, diminui, ó. Aqui, ó, controla a tensão, olha lá. Tá vendo? Ó, 14.4. Vamos ver quantos ampere que tá mandando. Pera aí, hein. Vamos ver aqui quantos ampere que tá mandando pra bateria. Lembrando que eu estou carregando com a energia solar. Depois eu vou mostrar pra vocês um wattinho ali que vai diminuindo na hora que eu desligar aqui, tá? Vamos ver quantos ampere que tá indo aqui pra bateria. Eu acho que esse aqui já tá até descarregado. Descarregou não, tá funcionando. Vamos ver quantos ampere que tá indo pra bateria. Olha lá, 8 ampere. 8 ampere que tá indo pra bateria. A bateria tá quase carregada, né? Eu quero ver no outro aqui. Tem uma outra bateria que eu quero colocar também. 8 ampere, 9 ampere só. E tá subindo, hein. Olha lá, 9 ampere. Tá subindo a amperagem devagarzinho, gente, ó. Ó. Tá igual um avião. Gente, é o seguinte. Eu consigo também carregar mais duas aqui em paralelo. Mas eu vou carregar uma por uma. O que que acontece? É... Pra não forçar ele muito, né? Não é meu? Então eu não posso forçar e botar pra moer não. Senão explode aí. Aí a gente, vocês sabem, né? É o seguinte, gente. Eu tô com esse inversor aqui também, tá? E agora... Que é o especial. Agora que é o especial. Deixa eu pegar um negocinho aqui pra gente colocar esse aqui. O que que acontece? Olha só. Pois é, eu quero um sistema pra no-break. Eu quero um sistema que dê conta aí de... Deixa eu puxar aqui. Eu quero um sistema aí que dê pra mim... Manter de no-break. Eu não quero... É... Como é que eu falo? Eu não quero energia solar. Eu uso energia solar. Mas eu quero apenas manter com o no-break. Tá pingando aqui em cima, cara. Olha só. E é água. Não tem outro canto pra você pingar, não? Justamente aqui? Não é brincadeira, não. Então aqui é o seguinte. Onde é o negativo possível? É do lado de lá. Deixa eu ver aqui se vai dar. Vai dar, vai dar. Então é o seguinte. Ó. Dessa forma aqui. Você usando uma fonte. Claro que não. Dessa forma aqui, tá? Você pode conectar aqui bonitinho, né? Igual eu faço. Dessa forma aqui. Vocês vão conseguir manter... É... Sempre com o no-break, né? Um sistema. Você pode manter, por exemplo, pra uma fonte ligada. Aqui na bateria. Já tá mandando mais amperagem, cara. Ó. Rapaz. Deixa eu ver aqui quantos que tá mandando aqui já. Ó. Falei? Já subiu pra 10, ó. Tá subindo devagarzinho a amperagem. Esse bichinho ali sobe devagarzinho. Tá subindo. Tá carregando a bateria. Então, aqui o que acontece? Eu posso simplesmente manter aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu pegar outra chave aqui, ó. Pra isso eu tenho que isolar aqui, tá? É... Aqui o correto não era esse correto aqui. Mas que esse aqui... Esse tipo de conector aqui, gente, é pra essas baterias aqui que usam parafuso. Esse aqui é o correto, tá? Mas eu não tenho aqui no momento. Então é o seguinte. Eu vou usar aqui da forma que dá aqui, tá bom? E eu acho... É. Vou usar dessa forma aqui. Esse aqui é o negativo. Vai colocando um negativo ali, rapaz. Esse aqui é o positivo. Muita atenção, tá, gente? Então, o que acontece? Deixa eu... Ligar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Pronto. Esse aqui é o positivo, tá? E esse aqui é o negativo. Esse aqui é muito cuidado. Geralmente dá um pipocozinho na hora de triscar. Quer ver? Geralmente. Geralmente dá um pipocozinho. Quer ver? Ai! Tá desligado ali o bichinho aqui. Deixa eu ligar. Pronto. Tá desligado? Deixa eu ver. Opa! Pronto. Uma vez só. Trisquei. Por isso que eu gosto de triscar ali uma vez só. Aqui nós é assim, na bruta mesmo. Na zar. Eu gosto desse pipoco, pessoal. Eu gosto de familiar... Como é que é? Eu gosto de familiarizar vocês, tá? Porque, às vezes, o que acontece? O cara mostra aí... A pessoa vai lá e mostra o vídeo. Ah! Não deu nenhum pipoco. Aí, o que acontece? Você vai montar o seu sistema e vai... Pum! Deu um pipoco. Você toma um susto. Você nunca mais queria pegar nisso aqui. Então, eu fazendo dessa forma aqui, vocês já vão ter uma ciência que isso aqui, né? Que isso aqui pode acontecer. Tem como resolver? Tem. Mas que isso aqui pode acontecer e é normal. E você sempre dá um trisquecinho. Pronto. Nesse momento aqui, o que acontece? Eu estou usando a minha fonte para alimentar a bateria. E dessa mesma forma, eu estou usando o meu inversor para sair dos 120. Tá? Então, aqui, ó. Deixa eu só esconder essa bateria aqui para ficar melhor. Tá bom? Aqui, ó. Ó. O que acontece? Eu vou ter um limite aqui de 3.000 watts. Porém, esse inversor não dá 3.000 watts. É 1.500, né? 1.600 no máximo, estourando. E ele é em 12 volts. Como vocês viram no vídeo passado, eu mantive toda a minha casa aqui. Só não liguei a geladeira aqui. Porque eu não tinha o tão somador aqui. Então, por isso que eu não liguei a geladeira. Mas ele liga a geladeira. Tenho certeza absoluta. Pode confiar que ele liga a geladeira, tá? O que acontece? Nesse momento aqui, eu consigo manter geladeira, por exemplo. Dessa forma aqui, ó. Ligando lá. Eu consigo manter computador. Consigo manter TV. Dessa forma. E se faltar energia, a energia não vai simplesmente faltar na hora, tá? Não vai faltar. Você vai observar se tiver outras coisas na casa, que desligou alguma coisa. Mas o que tiver ligado naquela fonte, o que tiver ligado nessa bateria, ele vai manter durante um bom tempo, tá? Por quê? Aquela fonte lá vai sempre manter a bateria carregada. E por acaso, deixa eu ligar o inversor aqui. Pronto, ligou o inversor. Vocês vão ver que a tensão do inversor aqui vai estar na mesma tensão que está lá. 14 pontos alguma coisa. Deixa eu só observar aqui. Pode ocorrer alguma oscilação. Ó, a bateria ainda está subindo, na verdade. Olha aqui pra vocês verem, ó. 13.3 volts. E a gente vai ver aqui também pra ver quantas que está a tensão. E ela vai chegar até 14.4. Olha lá, 13.5. Aqui, que está a tensão da bateria. E aqui está em... 13.4. 13.5, a mesma coisa. Então, daqui a pouco o que vai acontecer? Daqui a pouco, a tensão desse inversor vai estar... A tensão da bateria vai estar em 14.4. Ele vai mostrar 14.4. Ou seja, vai estar carregada. Dessa forma, você vai sempre manter a bateria sua carregada. E aí, faltou energia, puff. Você não vai ficar no escuro. Principalmente pra quem tem computador. Isso aqui é ideal pra quem tem computador e quer fazer como no break. Porque consegue colocar até mais de um computador aqui, ó. Porque aqui aguenta. Até uns 4, 5 computadores tranquilos. Não game, tá? Computador normal, casual, de trabalho, beleza? Então, através daqui, você sempre vai ter aí o seu sistema funcionando. A sua bateria funcionando. Sua bateria carregada, quer dizer. A energia vai sempre estar saindo aqui dos 120. Se você tem ideia, eu vou estar ligando alguma coisa aqui em 220. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa em 220 aqui pra estar ligando aqui, beleza? E eu poderia também fazer ligar infinito. Eu posso ligar a fonte aqui. Eu posso ligar a fonte na saída aqui. Porém, minha fonte é 127. Mas se fosse 220, eu também poderia ligar essa fonte aqui. Só que, só que, cada vez que a energia passasse por aqui, ia ter a perca. E cada vez que a energia entrasse aqui, pra vir aqui, ia ter uma perca. Então, seja, a tendência é sempre descarregar. Nunca deixar carregado, tá? Então, é o seguinte. Dessa forma aqui, vocês vão manter sempre a bateria carregada. Mantendo a bateria carregada, vocês vão sempre manter aqui funcionando o low break. Vai funcionar como o low break. Faltou energia na casa, faltou energia na concessionária, você vai ter funcionando aqui o sistema sem precisar de placa solar. Vocês entenderam? Isso aqui é um low break. Eu fiz um low break aqui. Bateria. Vamos supor que eu desliguei aqui, ó. Que... Cadê? Vamos supor que eu desliguei aqui. Acabou a energia. Tirei, acabou a energia. A energia aqui vai continuar funcionando. Eu vou fazer um teste pra vocês verem, tá? Deixa eu colocar aqui, vai dar um pipoquinho aqui. Deu não, graças a Deus. Pera aí que eu vou pegar uma lâmpada aqui que vocês vão ter. Bom, é o seguinte. Como vocês sabem, eu não tenho aqui muita coisa nesse vídeo, que é a minha rede que é 27. Mas eu tenho esses refletor que funciona bivolt. Então eu vou colocar aqui, ó. Só pra vocês terem ideia, eu vou colocar aqui, desligado. Vou colocar isso pra cima, não vou colocar isso pra lá. Só pra vocês terem ideia ligado. E eu vou fechar o oi, que senão vai explodir meus wise aqui. Eu não vou conseguir enxergar. Pronto, liguei. Vamos então, que você tá usando aqui, carregando, deixando sempre a bateria carregada. Quando a bateria estiver carregada aqui, gente. Quando a bateria estiver carregada, o que que vai acontecer? Vai acontecer que... A fonte vai parar de carregar a bateria. Só vai mandar a energia que você estiver usando lá, tá? Entendeu o que acontece? Não se preocupe que não vai ficar carregando 24 horas, não. Mas vamos supor aqui que faltou energia na rua e que a fonte parou de carregar, de funcionar. Vou tirar aqui, ó. Parou de funcionar. Simulei uma falta de energia, porque eu desliguei aqui e tirei a fonte. E olha a luz aí, continuando funcionando, tá vendo? Então é dessa forma aí. Dessa forma você consegue manter o computador, manter a iluminação da casa. Simplesmente com esse sistema aqui, ó. Principalmente se na sua região é zona rural e você não tem muitas condições e não quer manter, colocar a placa solar de imediato, você consegue fazer isso aqui, ó. Montar esse sistema aqui, por exemplo. Manter sempre as baterias carregadas. Pode botar duas, três, quatro, cinco baterias. Tá? E comprar uma fonte, um inversor e manter as coisas no inversor. Faltou energia? Vai continuar ligado. Então eu vou colocar aqui de novo, ó. Ó. Coloquei de novo. Funcionando, igual vocês estão vendo. E a luz lá continua. Ah, Moisés, mas aqui tá ligado ainda. Não tem problema. Eu vou tirar aqui, ó. Ó. Se eu tirar aqui, ó. O que vai acontecer, ó. Desliguei a fonte. E a luz aí continuou funcionando, igual vocês estão vendo. Ah, por que, Moisés? Que é a luz que continuou funcionando? Porque simplesmente com o inversor, a bateria, ela está alimentando o inversor. Enquanto tiver energia suficiente aqui dentro da bateria, vai ser suficiente para manter a casa. Vai ficar mantendo a casa até a bateria descarregar, tá bom? Ou até você, até voltar a energia, ou até o tempo que durar de acordo com a carga. Beleza? Olha, então é isso aí, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Graças a Deus não pipocou, não explodiu, né? E eu também não queria, fiquei com medo. Mas é isso aí. Pode ficar sossegado que funciona. Aí, vocês falam, ah, mas eu não vi que funcionou ali na energia. Não vi se gastou alguma coisa. Mas vem cá. O Ricardo já vai fazer o teste aqui de novo com a mente, tá? Repara que aqui agora, olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Repara aqui, ó. Está vendo? É a energia do inversor. Está em 300, 400 watts. Eu vou ligar agora aqui, ó. Olha aí. Eu vou ligar aqui agora. Ó. Está em 400 lá. Eu vou ligar aqui agora. Começou a ligar lá. E olha aqui já subindo, ó. Olha aqui, aqui já subiu. Olha lá. Já subiu para 700 watts, ó. Está vendo aí, ó. Já subiu para 700 watts. Aqui também, ó. Ó. Aqui, olha lá. 600 watts, está vendo? Dá um errozinho, algum errozinho de uns 20, 40 watts. Aqui. Eu não sei qual que está certo. Mas esse aqui eu acho que está mais certo. Está bom? Eu vou desligar o inversor. Eu vou desligar o inversor. Eu vou desligar a fonte aqui, ó. Eu sempre erro. Vou desligar a fonte. E olha lá como é que vai diminuir. Quer ver? Ficou olhando aqui, ó. Vou desligar a fonte, ó. Vou desligar a fonte. Olha como é que vai cair, ó. O consumo. Quer ver? Ó. Do outro lado. Ó. Já caiu. Está vendo? Vou ligar a fonte de novo. Liguei a fonte novamente. Repare que já vai subir automaticamente. Está vendo? Já subiu aí. Igual vocês estão vendo. Então, gente. E o nosso sistema continua funcionando aqui para backup. Aí você fala. Aí você fala, ah, mas aí não dá para funcionar direito porque é 220, 227. Você escolhe o inversor que você quer comprar. Inclusive, eu vou estar deixando aqui na descrição o link dos 10 melhores inversores. Os 10 mais baratos inversores de Onda Senoida Alpura que você vai encontrar. Que dá para fazer dessa forma aí. Vou estar deixando aqui na descrição. Então, dá uma olhadinha aí que vocês vão conseguir ver. Beleza? Então, é esse aí. É esse aí. Eu vou deixar aqui carregando por enquanto. Vou carregando um Alpuru aqui. Som 3 que tem aqui embaixo. Que eu desliguei o sistema. Aqui está a sala de cima. Então, eu vou fazer um outro sistema aqui. Estou carregando um Alpuru para manter as carregadas. Isso. Eu quero lembrar para vocês que as inscrições estão abertas para o nosso novo curso aí completo de energia solar. E você adquirindo. Você entrando no grupo. Que eu vou estar deixando o link na descrição aqui. Você vai ter 70% de desconto. E lá você ainda vai ganhar um outro curso. E vai ser turma fechada. Ou seja, vai ter um limite. Então, você vai poder entrar nessa turma. E eu vou poder dar todo o suporte que você precisa. Até você montar o seu sistema e aprender a fazer tudo isso aqui que eu sei fazer. Te espero lá, hein? Beleza? É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Valeu, se Deus quiser. Se inscreve no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu!